Eterno, minha gente quer menino invadiu aqui, ó, e tudo gritando, é o rei. Vá, ô meu filho, vem a casa, ô meu Deus do céu, ó, e é de monte, que agora é assim, não chega de pouco não, é tudo de excursão. Olha, tem um aqui pra... Ai meu Deus, ó, ó, eles vêm de outras cidades, de excursão, ó, então vai ganhar o meu carro, ô meu Deus do céu. Valdir, você disse o que aí? Eu nem vi. Você não viu o... Eu vi só a cabeça, o corpo, você é homem, você é mulher... O que você acha que eu devo fazer? O rei tem que se gritar com os reis nobres. Eles estavam gritando como? É o rei. É o rei? É o rei. Devo ir? Devo ir. Ai meu Deus, vão querer comer minha feijoada, ai meu Deus. Ai meu Deus. Pai, pai, pai! Tecido, vem cá, diga. Esconda isso aqui, vai, antes que eles entrem aqui, esconda isso aqui. Escondei? Claro, vai que chama, quer entrar pra tirar foto. Bota embaixo, vai, 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 bota uma feijoada, tampa, pronto. Pronto. Viu o que é que tem pra esconder mais aí, viu? É paria. É paria. Escondei, escondei. Esconda as comidas. Vocês estavam gritando o que? Eu estava gritando o que? É o rei! É o rei! É o rei! É o rei! Aí tá chupando o picolé, é? É. Minutos, os professores, é? É. A união dos palmares, é? É. Hum, já se alimentaram? Não. Não, ainda bem, ainda bem. Garoto sim, dê picolé pra galera, viu? Ei! Mas você para, viu garoto sim? Coisa boa. Toda vez eu tento me esconder, que eu me escondi já várias vezes, mas fica aquela coisinha assim, vai carlinhos, vai! Vou mentir pra vocês, que tem horas que a gente, né? Mas eu sempre recebo. Eu acho lindo. É, o quanto a minha cidade tá movimentada, o quanto o povo tá vindo pra cá. A vila virou ponto turístico aqui de Penedo. Isso é surreal. Visitem Penedo, visitem Alagoas. É um dos estados mais bonitos desse país. É o Caribe brasileiro. E tá bom, as coisas todas que vocês já sabem. Ah! Deixa eu contar a vocês. Deixa eu contar uma coisa a vocês, que eu fiquei sabendo. Que eu ia deixar pra contar num livro, mas como já tá perto, eu acho que eu sou o primeiro influenciador brasileiro, influenciador de internet, que vai ganhar o título de Barão de Penedo, que é uma comenda muito importante, dada pela cidade, pelo prefeito da cidade. Eu não sei se vereadores, eu não entendo direito, mas vou pesquisar aqui pra contar vocês. Mas é isso. Você é barão de Penedo. Eita, barão, olha! Tu é besta, hein! Hein? Hum! Coisa boa! Tá no... Ei! Tô no ossinho! Ah, vai ver que esse osso é meu. Vai botar na sua, mas você é besta. Pai, ainda bem que nossa casinha vai ficar maior, né, pai? Né, papai? Vai ficar melhor do que muita gente, né, não? Isso! Matar a madalena de raiva. Tá na barra, papai. Tá na corrupção, fazendo o que não presta. Envergonhando o nome do pai, o nome da mãe. Talvez uma pessoa tão de Deus, uma pessoa tão de bem, que diz mesmo, não deu castigo. Maxuelzinho, mensagem pra você aqui no rádio, venha! Não é só isso, meu castigo. Deve entregar os filhos a Deus. Venha! Mensagem! Fazendo sabe o quê? Chamando o filho do normal, né? É ou não é verdade? Tem mãe que exempla o filho ou a filha? Chamando o filho, filha do normal. Olha, eu tô falando alguma besteira aqui. Não. Claro que não, você não viu ainda. Alguma mãe exemplando um filho ou a filha. Por algum mal feito que ele fez o que ela fez. Você é a cara do Gru, meu maior voto favorito. Vamos deixar outra mensagem aqui. Uma mensagem pro Brasil. Brasil? Sim. Brasil. Vamos pensar positivo. Eleger um rapaz que sabe governar como rei da vida. Para governar o mundo e o Brasil. Pode dizer isso. Para quem está perto dele e longe do Brasil. Você tem as palavras certas na hora certa, sabe, Valdir? É isso que impressiona. E uma mensagem para as mulheres. Mulheres, você que tem raiva do amor, cuide bem dos seus maridos. Porque ele pode se tornar uma flor. Lindo. É aqui como tá ficando nossa casinha, gente. Olha. Aí essa aqui vai derrubar, pai? É, vai derrubar. É, tava na hora mesmo. Porque eles juntam as cobras, juntam o negócio aqui de vez em quando. Tem que derrubar mesmo. A casa de Gro... A Netflix não tava pegando aqui, não. Tá sem Netflix aqui. Tem que ver o que é isso aqui. Casa de Gro e de Alexson Vinícius. Vou já lá mostrar isso. É um trabalhador, viu, meu pai? Meu pai quer dinheirinho hoje. Tô precisando. Ave Maria, creia em Deus, pai todo poderoso. O criador do céu e da terra. Tão devido jogar as minhas... Conselho. Tudo bom, Mogli? Como é que tá, menino? Meu pai... Vamos comprar o seu presente? Vamos? Vamos? Olha aí. Como é? É interesseiro é ele. Eles estão aqui no quê? Estamos sendo um dilema, donada. E a culpa é sua. Não, não existe dilema, não. É dilema. É. O que é que os Rodrigues querem? Me chamar alguma coisa ou não é? Essa data do casamento. A data do casamento? É, a data do casamento. A sua do casamento? É. E o que é que eu tenho a ver? Você não sou noiva? Tudo que você... Tudo que você é o padrinho. Qual o problema? Então, moleque, porque é no dia 20 que vocês vão viajar. Esse é o... Pega aí, vocês estão me assustando aqui. A gente passa que é um away. Antes da conversa acabar, o negócio. Carnaval. É porque a gente vai pra Europa, né? É. Aí, em cima do seu casamento... E agora? O que é que a gente faz? Você acha melhor cancelar a minha turnê, que é importante pra minha carreira, ou vir pro casamento dela? Pergunta os seus coisas aí, porque ele vai perguntar quem é a sua turnê. A boca, mano. Entendeu? Se eu não tiver jeito, mesmo que viagem nessa data, mas que ele não esteja quatro dias antes do casamento, eu não bebo assim. Você deixaria de ir pra Paris pra ficar no casamento no sítio? Responda. Ah, com certeza. O casamento tem muita possibilidade. Mas isso porque o casamento é da sua filha, né, querida? Qualquer pessoa tem no mercado mais grego, os padres... Bom, aí os Rodrigues estão nesse dilema. Precisamos... É o consenso. Vamos entrar no consenso. É, dá no consenso. E Zé Rodrigues não tá aqui, pra entrar no consenso também, né? Não, papai... O casamento é dia 20 e a turnê é até o dia 18. Dá tempo que vocês chegarem? O casamento é dia 20 e a turnê é dia 18. Ah, minha gente. É o dia 18. Paulo disse que não dá, não. Acho que tá fechado o imprevisto. Tá, mas assim, tem que contar... Vai que o aeroporto... De rei, só. Nunca saio daqui pra aí. Então, o que tem que fazer? Tem que botar mais uns dois dias pra frente do seu casamento. Ou vai ficar sem um padrinho ilustre, que sou eu, né? Inclusive agora barão e comendador de penedo. Não, só você não. E o meu irmão ali, Paulo. Que tanto faz. Se ele tiver seu nome, tanto faz. Tô ali subornando, ó. Tentando subornar o Mogli, porque eu não consigo contar o segredo de Madalena sozinho. Eu escrevi no papel pro Mogli chegar aqui surrateiramente. Depois eu escrevi no papel. Cadê, Mogli? Cadê? Cadê? Botou direitinho? Vem cá, vem cá. Não, não é pra levar agora não. Pera aí. Olha. Madalena, pau, é... Aí a gente conta. Segure, segure, Mogli. Segure, Mogli. Senão eu vou dar o seu presente, mano. Pronto. Pega, meu. Pega, meu Deus. Pronto. Venha, venha vindo, venha vindo. Venha vindo, venha vindo, Mogli. Venha vindo. Madalena! Vem cá, meu negócio. Quer isso? Isso. Pera aí, velho. Pera aí, velho. Pera aí, menino. Ei, não. Pau, ô. Madalena. Acho que vou contar. Madalena, pau, é... É que a Mogli é a gente, pelo amor de Deus. Ela tem que saber. Mogli. 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 Ai, meu Deus. Um dia ainda conto. Só porque me viu, ó. Só porque... Vamos olhar a cara da Cícero. Ela já olhou. O que é que você achou? Vamos dar uma olhadinha? É o quê? Fala na minha cara. Ele fala e corre. Venha. Como é a história? Entendeu? Qual foi a parada? E aí, Paulo? Hum? Olha, é assim, eu de longe, ele me esculhamba. E quando eu tô viajando, eu mandava vídeo me chamando safado. Mas, pessoalmente... Ah, me tá ficando ótimo. Eita! Tô sentindo a inveja daqui. Minha cara fica melhor do que a dela. Não, não faça... Vai ficar logo logo, minha. Não faça isso com ela, não, Branca. Pelo amor de Deus. É o quê, querida? Oi, mandaram. Com seu nome, uma prata. Suído de Vudubico. É prata mesmo? É. Vou vender. Tô brincando, gente. Ei, sapato aqui é meu. Calma, Pablo. Essa aqui é meu, viu? Pega aí. E eu procurando, acho que... Não esqueceu de levar, não, meu amor. Foi furto mesmo. Lembrei. Foi, não. Sei. Você é outra foragida. Esqueceu de levar. Essa história é velha, meu amor. Eu dizia isso nos lápis, nos estojos das minas na escola. Olha, Cicinha, onde tá? Cicinha, quem já vê? Cicinha, quem já vê? Tô morrendo de inveja da minha casa, não é? Tô morrendo de inveja da minha casa. Tá vendo aí? Chupa. Chupa. Chupa essa manga. Chupa essa manga. Sua casa é no telhado. Sua casa é no telhado. Liga, Fátima. Você faz conta dessa música de Kenga, né? Você faz conta dessa música de Kenga, né, Fátima? Desliga essa porra. Desliga essa porra. Essa música. Eu tô aqui revoltada. Minha mãe não deixou. Comprar uma coxinha. Ela disse que eu tava de dieta. Mas que tiver no mercado. Eu compro a massa e faço. E como todinha. Você tá conversando com o meu cabelo. Eu, meus cabelos, tá lindos. Eu não vou estar de dieta. Eu me amo do jeito que eu sou forte. Linda, gostosa, assim, tudo. Com o cabelo. 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 Não adianto. Tá magra. Chupada. Passando fome. Não dá a ver. Eu vou comer. Porque eu tô aqui na terra pra comer. Eu não vou ficar malta, não. Toda chupada, não, minha gente. Não aguento isso, não. Ha, ha. Gente, eu já tava aqui comentando como é impressionante. Como tem crianças extremamente inteligentes. Eu vou... Isso aqui é parte do dente. É... Eu descobri a Yasmin. A Yasmin. Ei. Vem cá. Boa noite. Que Deus abençoe muito o seu sono. Que toda a energia ruim que desejaram pra você hoje. Que com a paz desses stories aqui, caia por terra. Que eu tô mandando... Tô mandando toda a minha energia positiva pra você que me assiste e que me quer bem. Tá? Que você tenha um sono bem, bem agradável. Que amanhã você acorde. Só pra vitórias na sua vida. Eu amo você. Tem mais. Tem mais. Meu bichinho. É meu Deus do céu. Ai, bota a bochecha. E assim minha noite termina. Isso, minha filha. E... Oh, meu Deus. Vai botar pedras quentes. Oh, meu Deus. Fui, viu, gente? Até amanhã. Gente, tô aqui de Cuiabá. É, meninos? Você vai casar onde aqui em Alagoas? São Miguel dos Milagres. Daquela capela maravilhosa. Gente, as pessoas daqui são incríveis. Você gosta do meu estado? Meu Deus. Eu amo. Tá vendo? Não tem igual. Porque eu mostro aqui pra dizer que vocês venham visitar Alagoas. Venham casar na Capela dos Milagres, que é lindo, entendeu? Qualquer lugar de Alagoas pra você ser feliz. Né, amiga? Sou apaixonada por Maceió. Vai me convidar pra festa ou não vai me convidar pra festa? Com a presente não vou dar, né? Por favor. Não, agora eu vou te ver, gente. Fui, 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 fui. A história de Maceió que você falou. Gente, todos os convidados, os 200 que vieram pro casamento, estão completamente apaixonados. Nada se compara a Maceió. Você ficou bicho, tá? Fortaleza, nada. Porque a praia, além de ser limpa, é muito segura, tem protetor solar disponível e ainda tem saquinho pra limpeza, gente. E como é a história? E tem muita gente bonita. Muito boy bonita. É, para a cara feira. Não, que nada. A gente tá no spa. Nada. O que ela quer dizer é que todo...